Lá fora o tempo estava nublado, praticamente sem cor, mas nas dependências do Céu das Artes o que não faltou na manhã desta quarta-feira foi a alegria para aproximadamente 100 idosos que participaram da comemoração alusiva ao Carnaval. É uma tradição que o Céu das Artes vem desenvolvendo praticamente todos os anos, menos na pandemia, o nosso Carnaval da melhor idade. É contagiante, é gostoso, é gratificante, porque os idosos mostram que eles querem alegria, eles querem viver. Cerca de 30 idosas que fazem parte das atividades do Céu das Artes vão participar de um desfile na Aula das Baianas em Joaçaba, pela Escola de Samba Grande Vale. É o segundo ano que a gente vai participar lá no Carnaval de Joaçaba, inclusive é um dos melhores carnaval do nosso sul aí, e estamos lá com muito orgulho, são 30 baianas, mulheres, idosas, né, que vão participar, ensaiar em alguns dias aí com o grupo da botucação. O Dilicola tem 74 anos e há pouco tempo frequenta o Céu das Artes, mas para ela as festividades são muito importantes. É muito bom, isso é uma experiência maravilhosa para nós da terceira idade, né, e o grupo aqui é maravilhoso, é muito lindo. Maria Terezinha Farinon vai participar pela segunda vez da Aula das Baianas em Joaçaba, e não esconde a alegria. Muito grande a emoção da gente se ver naquela avenida lá, que é o Carnaval de Joaçaba, que é um dos maiores de Santa Catarina. Assim como ela, Dona Terezinha Pastorello treinou muito para participar do desfile para a Escola de Samba Grande Vale. Estou gostando muito, está muito divertido, já continuo ensaiando para depois pular em Joaçaba, né. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.